Pessoal, ó o que vocês estão fazendo aí parados e não conseguem entrar. Câmera Vini, eu acho que ele não está abrindo porque ninguém deixou o like e não se inscreveram. Calma, aí vou resolver. Pessoal, pra postar, abrir, certifique-se de dar like e se inscrever. Será que funcionou? Tenho a certeza que sim. Finalmente abriu. Pessoal, vamos abrir aqui. Me desculpem pessoal, eu preciso fugir porque eu não quero ir basic nem vocês. Me desculpem, adeus. Mas é o único jeito de mim sobreviver. Pessoal, eu preciso fugir.